E aí gente, tudo legal com vocês, né, tô jogando aqui no Poffice, tenta dar uma jogada aqui Ah, esse demo não conhece os bagaços É, pronto, passei o demo, agora vou tentar pegar Pronto, consegui Ah, agora eu consigo, pega Agora vou ter que subir aqui, peraí, protege a Sintel aqui, Woshibis, que Sintel é diferente o nome né, é Austrália, não sei como que é, não conheço como chama, não conheço o, esse, esse mapa direito aqui, porque também não joga nele, deixa eu ir embora aqui, é tá para o morro, e vamos lá, e isso aqui vai ser o primeiro vídeo da semana, vou tentar colocar outro também, agora vou tentar, pô, dois vídeos por semana, olha aquele pairo bonito lá, aquele pairo chico, tem que matar o engenheiro primeiro também, ai, gosta, viu, Woshibis, muito obrigado, muito obrigado pela sua gentileza em médico, não, médico, tudo bem, médico, ai, como que eu errei, tá dando muito isso, velho, não sei, não sei o médico me viu ali, hein, certo, não veio até de mim, ah, o médico pegou, ai, isso, o cara veio até de mim, deixa eu tentar pegar o médico lá, deixa eu pegar o médico, deixa eu pegar o médico, não, morri, mas eu nem preciso cortar, Nem preciso cortar, vamos lá Ai, vou ganhar ali Vou ganhar Ganharam, ó Posta Posta, ganharam Que pena Que pena, né, que pena Deixa eu ficar aqui escondido aqui Deixa eu ficar escondidinho aqui Já volto então Pronto, gente, voltamos aqui O Benjamin tá no outro O Benjamin tá de soja E Olha o que tem de spray aqui Tem muito spray ali, tem muito spray Muitos sprays Olha o Benjamin aqui Não, o Benjamin vai pegar o negócio lá Deixa eu pegar o Benjamin O Benjamin tem que dar rox sempre, né O Benjamin tem que dar rox Não, Chibis Por que você faz isso, Chibis? Pô, Chibis, essa Chibis, viu? Brincadeira, Chibis Correu também a Chibis Não, Chibis Eu tô nada Fez eu morrer, só Deixa eu dar a blast para o mundo Me viu, hein Me viu Nossa Pera Deixa eu pegar o povo aqui, ó Não, olha lá Olha a Chibis fazendo merda de novo Pronto, queria o médico esquivado Deixa eu pegar uma vida aqui Ah, não Sai daqui, Benjamin Sai daqui, Benjamin Será que tem como eu pegar ali? Por que eu tô sem o meu... Ah, não Deixa eu, deixa eu Deixa eu só passar sem ele aqui Ai, não, 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 não Não, não, não Pronto, deixa eu pegar uma vida aqui Ah, aquele demo lá é meu Demo aqui Ai, bosta Vai me procurar lá Vai me procurar lá, Benjamin Vamos lá Não, não me veja Deixa eu pegar o povo aqui Isso, médico Não, médico Calma Calma Não, Chibis Olha a Chibis de novo Pô, Chibis Esses Chibis Estragam muito minhas coisas, velho De novo, Chibis estragando minhas coisas Beija-me Vem, médico Deixa eu ver aqui Bosta Não sabia que ele tava um crítico Sempre esqueço Acho que daqui a pouco já vou terminar o vídeo Não é porque Porque se não fica muito grande Porque se não fica grande demais Isso não é minha intenção Tem mini centro Tô até o lugar aqui Olha lá Olha lá Olha lá Agora que ele não me veja Olha lá Hum Isso Olha lá Tá dando isso toda hora Bosta, viu Sai daí, Benjamin Isso Isso Isso, menino bom Vem Olha lá Vai me procurar lá E Cadê o povo? Aqui, ó Não vou tentar dar HS Não, porque você já viu Só tentar dar HS Parece um One Negro em mim Deixa eu ir pra lá Ficar invisível Porque invisível Piro, é o que? Ah, ali um Piro ali, ó Ha, ha, ha Piro Ficou pra baixo Piro Não tem que cuidar do Piro não, mano Piro bem lá, ó Ó Capitão Knight ali Tirando Errei Errei de novo Deixa eu ser invisível ali Vou pegar o Benjamin aqui, ó Não Ai 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 Não, sai daí, Benjamin Sai daí, Benjamin Pô, Benjamin Não, dá roca de mão Vai, dá O cara só dá HS Também É isso Traga o que ele me emprei Vem 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 Acho que eles tocaram os trailer, ó Que bosta Cadê? Cadê os negros? Vem sumiram os negros, ó Vem 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 Vs Vem 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 Eu vou voltar aqui, acho que eu vi um engenheiro ali, não sei se vocês viram, mas tem o engenheiro ali ó, e talvez eu tenho que pegar mais cap, sei lá o que lá, que não tá deixando ele lá, eu vou tentar pegar esse sniper aqui, só que ele sabe, ele ouve os barulhos, então vou ficar me escondido aqui, e pegar ele, agora vou tentar pegar, eu vou tentar, aí ó, não, não estraia as coisas não tio, deixa pra mim, nossa, os caras não me viram ali, graças a Deus, tinha de me zoar de pegar os negos ali, bosta, viu, vocês matam tudo, deixa nada pra mim, eu vou morrer aqui, já vou acabar o vídeo, né, porque, se não fica muito grande também, muito, muito desperdiçado, isso, isso, fica assim mesmo, não, ah, que eu adoro pulo, hein, ah, peraí, boa, e, vamos ver aqui, ah, só faltava o stair da, né, o stairzinho, vem, vem aqui pra me dar o stair, vem, não, é, vem aqui pra me dar o stair, ah, vai agora, e não, errei o stair de novo, cara, bosta, agora eu morro, ah, morri já, morri, 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 nossa, eu sou muito desviador, mas acho que, o stair, tô, tô desgastado pelo tempo, vixi, esse, esse engenheiro aí, não, engenheiro, faz isso não, cara, pronto, fui embora, ah, agora eu morro, que delícia, e, o Benjamin tá no meu agora, claro que eu vi, chips tão deles, não, chips saiu, acho, hum, querido, ai, acho que não me vi, ai, cuê, 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 ai, bosta, tchau, 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 tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí ai que delícia não acho que agora acabou já acabar já acabou já Deixa eu ir lá já Então galera, o vídeo foi esse aqui Porque já vai acabar aqui, meu engenheiro Vem cá, engenheiro Não, vamos morrer pro engenheiro também Haha, DHS Tem o engenheiro aí também Não, sniper, foi o sniper Olha que sniper, viado Aí, boa Então gente, o vídeo foi esse aqui, tomara que vocês tenham gostado Eu trabalhei ao fazer esse vídeo aqui Olha o dispenser ali No Benjamin, o server do Benjamin Do, porra, Fiji Server Sempre esqueço do nome Aqui o Benjamin Obrigado Benjamin O vídeo deu certo, velho Tô fazendo vídeo aqui, ficou bem, ficou bom Fiz um cake legal Ficou bom Então o vídeo foi esse aqui, gente Então beleza, hein Falou aqui Então foi isso aqui, gente Tomara que vocês tenham gostado e falou Tchau 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 Tchau